Benigna Cardoso da Silva, uma cearense de 13 anos, morta há 80 anos no Cariri, será beatificada hoje pela Igreja Católica. O Vaticano anunciou o 24 de outubro de 2022 como a data oficial da beatificação. Depois da morte, Benigna passou a ser considerada na região do Cariri um símbolo da resistência contra o feminicídio e a violência sexual contra crianças e adolescentes. Ela foi assassinada há 80 anos, depois de resistir a ter relações sexuais com outro jovem da região. Desde então, é venerada pelos fiéis cearenses. Ela será a primeira beata do Ceará e a quarta mártir do Brasil. Pessoas que conviveram com ela contam que Benigna era uma menina simples, sem vaidades, estudiosa e de muita fé. A cerimônia de beatificação será conduzida por Dom Leonardo Steiner. Benigna nasceu em 1928 em um sítio em Santana do Cariri. O processo para a beatificação com a Val da Santa Sé começou em 2013. O Papa Francisco concedeu a autorização para a beatificação em 2019, mas as celebrações foram suspensas pela pandemia. O município de Santana do Cariri espera um número de visitantes cinco vezes maior do que o da população local até o final do mês, quando serão realizadas romarias em homenagem à menina.